oi estrelas eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta você ama ou você tem medo eu resolvi fazer esse vídeo que não é um vídeo é muito leve mas que eu acho super importante porque eu recebi um depoimento de uma estrela do canal o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho chatinho pesadinho mas acho que importante que é porque que a gente não consegue sair de um relacionamento mesmo quando a gente sabe que aquele relacionamento está destruindo a gente eu vim falar sobre isso porque eu recebi mensagem de uma estrela do canal é que depois de ela ver um vídeo sobre o fundo do poço ela identificou que ela que ela vivia né uma relação tão abusiva quanto a que eu tinha descrito e que ela se sentia completamente sugada sem energia mesmo mas que eu não vou ver eu não vou ler para vocês o relato dela para preservar as emoções dela porque ela deve estar vendo o vídeo né mas basicamente ela vive com uma pessoa completamente tóxica uma pessoa que ofende que mina a confiança dela uma pessoa que diz que ela não vai ser ninguém e que foi tirando a liberdade dela a ponto dela realmente acreditar que ela não vai conseguir viver sem a ajuda dessa pessoa né e aí a gente se pergunta mas por que que isso acontece nós somos responsáveis por atrair situações e assim isso não é uma culpa tá você é culpado por isso porque porque quando a gente tá atraindo situações a gente tá lidando no nosso inconsciente ou seja é a mesma coisa que você querer brigar é fazer uma criança que nem aprendeu a andar correr o nosso inconsciente é o responsável por atrair essas situações então assim não é uma culpa nossa ego consciente ou seja racional de estar vivendo essas situações mas é uma a gente atrai independente da gente querer ou não tá então o que que a gente faz a gente atrai para nossa vida situações exatamente porque em algum momento ou em vários momentos a gente foi criando crenças negativas sobre nós mesmos e essas crenças é que elas orientam as nossas escolhas então assim é a gente foi educado a não aceitar perder né isso tá embutido na nossa vida assim desde sempre né a mesma coisa que tipo a gente precisa sempre vencer sabe aquela história do espermatozoide que nós já fomos o vencedor que a gente foi criado assim então quando a gente vê uma situação a nossa crença negativa a gente tenta vencer né é porque a nossa natureza é lutar a gente foi criado para ser o melhor a gente tem que ser o melhor a gente tem que ter as melhores notas a gente tem que ter destaque a gente é o primeiro vencedor porque o nosso espermatozoide foi lá e fecundou o óvulo então a gente tá no planeta ainda em evolução e como seres em evolução a gente tem que olhar friamente é uma vibração de se matar e morrer de quem né tipo come quem então como a gente tá nessa é é nesse planeta nessa energia a gente tem que sair disso por isso que eu falo tanto do amor e de transcender o que que é isso na prática é um roubo de energia porque porque a gente só consegue é evoluir e receber alimento é como dizer isso a gente tá realmente é se alimentando sempre de algo que a gente pega né então assim eu me alimento do de vegetais eu me alimento da carne eu eu tenho que ser o melhor eu tenho que ter destaque eu tenho que correr eu tenho que lutar 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 e eu tenho que ser vencedor 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 mas desde que a gente nasce a gente luta a gente luta contra a fome a gente luta contra as bactérias e organismos que a gente precisa criar nossos anticorpos a gente tá numa luta constante de sobrevivência nesse nesse planeta né a terceira dimensão planeta de expiação então a primeira coisa coisa mais básica que nós temos é a sobrevivência física então tem os ataques ao nosso corpo físico né que são as doenças e assim eu podia ficar falando sobre essa necessidade de vencer o tempo todo aqui por meu mas é um processo da vida aqui na terra então a gente precisa de alguma forma ser melhor em alguma coisa e assim é ter destaque essa é a busca do nosso ego é ser melhor em alguma coisa aparecer vencer né ganhar de alguém então é com os relacionamentos isso não é diferente então a gente tem uma crença ainda bastante enraizada né de que a gente pode mudar uma pessoa é que vai fazer bem pra gente ou seja a gente tem que vencer aquela pessoa transformar aquela pessoa né para que ela nos ame ou para que ela é como é que ela seja aquilo que a gente quer o que a gente precisa para a gente se sentir amado né a gente pensa que o amor é cego que o amor vale todos os sacrifícios mas assim quais são esses sacrifícios né muitos relacionamentos eles é ó faz um meu computador aqui é muitos relacionamentos eles é não deveriam nem ter começado porque eles estão estabelecidos na crença de que uma pessoa pode mudar a outra e quando você pensa assim na maioria das vezes a relação já é problemática ou seja se você acredita que para se relacionar com determinada pessoa você tem que dar um jeito de mudar aquela pessoa você tá vivendo uma relação problemática infeliz e sufocante e esse pensamento ele acaba implicando em duas vezes as atitudes se a gente for olhar profundamente é como é que isso funciona quando você deseja mudar uma pessoa você vai ter uma ou outra atitude que é dominado e ser dominado né então quem tá numa relação buscando a mudança do outro é porque não teve coragem de olhar a relação e ver que é uma relação que não daria certo porque não tá recebendo ou seja sendo nutrido né né para que aquele relacionamento dê certo mas como a gente tem que vencer ou seja eu preciso fazer dar certo então eu tenho que transformar a outra pessoa né por exemplo a pessoa tá num relacionamento aonde ela tá se relacionando com o abusador esse abusador esse abusador ele vai dar indícios de abuso desde o início sabe assim como o abusador sempre procura a vítima então a pessoa que tá vivendo o papel da vítima também dá indícios desde o início né então é quase como se fosse uma simbiose mesmo porque as carências de ambos encontram o espaço elas se encontram então eu faço o papel de vítima de ninguém me ama ninguém me quer e o abusador faz o papel de realmente ninguém te ama ninguém te quer só eu então aquela relação simbiótica ela se estabelece mas se a gente pegar por exemplo do ponto de vista de quem está sendo abusado essa pessoa ela não consegue sair dessa relação essa pessoa também tem uma crença limitante que de alguma forma se manifesta em aguentar para mudar o outro porque se você perceber é muitas pessoas na relação de abuso continuam querendo mudar aquela pessoa querendo querendo que ela pare de abusar querendo que ela veja qualidades querendo que ela destaque que ela seja amada que ela consiga mudar aquela pessoa ao invés de identificar esse padrão de vítima e sair não ela luta contra si e ela luta contra o outro e isso é um papo bem difícil de falar sabe porque quando a gente tá vivendo isso a gente não quer enxergar também né a gente só quer enxergar uma transformação a mudança a gente quer que a pessoa seja aquilo que a gente deseja deseja que ela pare de nos tratar mal e começa a tratar a gente bem né então assim essa crença limitante de que ela vai conseguir isso é como se ela fosse vencer e ter a relação que ela deseja mesmo que aquela pessoa não seja a pessoa indicada ela vai transformar aquela pessoa naquilo que ela precisa ou seja ela vai se encher de desculpas para continuar insistindo em transformar uma pessoa para que aquela pessoa seja aquilo que ela acha que ela quer que ela necessita né ou seja para suprimir suas carências então assim se a gente pensar em exemplos mais práticos é aquela pessoa que acaba aceitando qualquer pessoa porque ela tá tão carente que ela não tem distanciamento é pra ver que aquela pessoa não faz bem né se a pessoa te faz feliz se é digna de amor é quase como dizer assim opa alguém me quis sabe então eu tenho que segurar essa pessoa então a carência também faz a gente entrar num papel de vítima se eu tô sozinho há muito tempo eu tô emanando isso e aí eu encontro uma pessoa que me queira entre aspas eu vou segurar de qualquer jeito eu vou aceitar as coisas eu vou criar a ideia né de que eu vou conseguir transformar aquela pessoa porque é só uma questão de ajuste que ela vai mudar e aí você acaba aceitando tudo e aí você cria uma ilusão de que não vai ser feliz com mais ninguém que não seja aquela pessoa então você vê como a gente vai se enredando na nossa própria teia né e assim tudo bem se eu fico triste no começo sabe não tem problema eu vou conseguir ensinar aquela pessoa a ser o que eu quero que ela seja eu vou conseguir mudar aquela pessoa e isso é muito duro mas é isso que acontece e é isso que as nossas crenças fazem com a gente né por isso que nem a gente às vezes nem vê quando a gente tá completamente acuado é que quando de repente cai uma ficha a gente fala nossa mas essa pessoa não era assim não na verdade a pessoa era assim não tem assim meu deus o que aconteceu a pessoa sempre foi assim só que é a gente dá lá mais desculpas ela não tinha tanto poder na nossa vida e conforme a gente for dando desculpas e tentando mudar a pessoa a gente foi dando mais poder ainda pra essa pessoa até o ponto de você virar e falar meu deus como é que eu saio disso e aí a gente tá tão sufocado que nada na nossa vida dá certo e aí a gente não sabe nem como sair disso não sabe nem como respirar não sabe como mudar essa situação né quando a gente pensa que aquela grosseria sabe ou aquela falta de atenção do começo virou completa agressão completo descaso e eu nem tô falando de agressão física tô falando de agressão emocional de agressão psicológica sabe virou completo descaso né e a pessoa se vê sem ter conseguido transformar outra pessoa né e presa numa situação dessa sabe só que tem uma contrapartida né tipo a pessoa que abusa também controla alguém né pra que pudesse se sentir seguro e bem porque aprendeu que o amor é controle é dominação e essa pessoa o abusador o abusador ela vai em busca de pessoas que aceitem isso senão também não é o amor é não dá pra dizer né nesse mundo a gente é um tá no mundo dual mas a gente tem que buscar uma unidade então não dá pra culpar as outras pessoas é uma relação simbiótica ou seja os dois estão de alguma forma doente não existe em termos de energia de bem e mal são energias opostas que se complementam né por isso quando a gente fala da lei da atração a gente fala a gente atrai aquilo que a gente vibra então assim o medo atrai medo não importa se seu medo é não ser amado e pra isso você precisa abusar dominar pra se sentir amado ou se o seu medo é não ser amado e faz com que você se coloque num papel de falso salvador ou que você tem tanto medo de não ser amado que aceita qualquer coisa então aquele que vai aceitar o abuso vai encontrar o abusador que né o seu é como dizem como é que é pé cansada vai na furada não sei tem uma onda assim então as pessoas elas se unem né energeticamente estão atraindo aquilo que elas desejam sabe então é de alguma forma isso não é culpa novamente é a nossa crença limitante que faz com que a gente vive essas situações eu podia ficar aqui dando um monte de exemplo de como que o medo se manifesta nos relacionamentos mas o que eu quero na verdade dizer é que se você quer atrair o amor você tem que vibrar no amor e se você vibrar no medo você vai atrair variantes do medo que se encaixa no seu padrão vibracional ou seja seu medo atual é eu tô falando atual porque muitas vezes a gente tem a falsa impressão de sair do medo né quando a gente vence uma das nossas crenças mas a crença mãe né e aí eu fiz um vídeo falando sobre isso o que é a crença mãe como é que a gente lida vou deixar aqui 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 sei lá o link sobre isso pra vocês verem ela precisa ser vencida porque senão é como se fosse é sabe a hidra aquele monstro mitológico que quando você corta uma cabeça nasce duas e três no lugar é isso quando se a gente não limpa a nossa crença mãe a gente vai limpando uma e vai nascendo três quatro outras no lugar por isso que muitas vezes as pessoas elas vivem situações parecidas de relacionamento mas se você for olhar a base a coisa mais ou menos sempre a mesma coisa né são medos diferentes mas são relacionados a medo então a pessoa mudou um pouco o padrão ela acha que ela venceu mas na verdade ela continua no padrão ela só mudou um pouquinho a forma do padrão tá então a gente precisa entender que o nosso medo faz a nossa realidade subjetiva então quanto mais a gente alimenta o nosso medo a gente vai ficar mais preso nesse medo então pra gente sair de uma relação onde a gente se sente preso a primeira coisa é preciso que a gente se perdoe por ter permitido chegar aonde chegou se você não tiver um alto perdão é você não vai conseguir identificar onde você chegou e você vai se afechar vai se fechar mais ainda se culpando ainda por cima então assim a primeira coisa é não se culpar se perdoar porque a gente fecha o olho e se a gente criar um mundo de fantasia onde a gente só via qualidade naquela pessoa então assim não adianta se preocupar em porque que você chegou ali você tinha um mundo aonde você acreditava que aquilo era verdade que você seria capaz de mudar aquela pessoa que aquela pessoa era o melhor pra você então você tem que ser hoje grato por enxergar que essa pessoa não é o que você imaginava ou não é o que a sua mente criou que ela fosse principalmente sabe? e que quando você enxerga isso você enxerga que é hora de você mudar e se amar acima de qualquer coisa porque se você entra na vibração do amor você vai começar a mudar a sua vida agora se você vive no medo você não vai conseguir dar um passo você vai conseguir ficar cada vez mais preso nessa situação só que ainda pior porque agora você enxergou que você está numa relação abusiva numa relação sofrida e não consegue sair então você tem que olhar e falar eu consigo sair desse relacionamento e parar de achar que o relacionamento se transformou porque muitas vezes a pessoa ela fala mas eu não era abusado, minha relação era boa o início era cheio de amor, de atenção isso foi ficando ruim, foi ficando diferente mas se você olhar direito vai ver que os inícios são sempre bacanas e a gente está sempre dourando a pílula e os indícios estavam ali as pessoas elas não se transformam assim completamente sabe? então a gente se contentava com as migalhas de amor e os relacionamentos que ficam fazendo com que a gente fique na constante espera de atenção dessas migalhas essas relações elas estão para as pessoas como eu já falei num outro vídeo muitas pessoas ficam meses esperando nesse vai ou não vai sabe? uma semana às vezes a gente teve dois dias de super atenção e depois só vem desculpas e a gente fica lá imaginando que aqueles dois dias vão se repetir que aquela energia que já está meses passada ela continua então existem relações abusivas também dessa eterna espera desse eterno engano sabe? desse vai ou não vai desse oi sumida sabe? que eu brinco bastante isso tudo vai fazendo a gente ficar viciado também nas nossas crenças negativas porque a gente acaba perdendo o foco perdendo a energia então enquanto a gente está vivendo um relacionamento destrutivo de alguma forma seja ele abusivo seja ele de migalhas a gente vai perdendo a nossa própria energia né? e aí assim o nosso ego ajuda a gente a ficar cativo nessas crenças negativas e ele vai criando um conto de fadas sabe? e a gente vai achando justificativas e aí a gente continua esperando aquele momento mágico voltar aquela pessoa se transformar aquela falta de atenção virar atenção aquela grosseria virar carinho né? e quando a gente vê a gente está vivendo um vício disso a gente se vicia né? nessa falta de atenção e nessa necessidade de buscar uma mudança é é quase como se fosse assim uma pessoa que espera passiva tem a pessoa que tem o controle e também é simbiótico né? estamos de novo falando em vencer em ter o controle controle e vencer são sinônimos do medo né? o amor ele é compartilhar ele é doar ele é unir ele é interação né? então por exemplo a pessoa vou tentar dar um exemplo né? do que eu estou tentando dizer aqui já com 20 minutos a pessoa passiva por exemplo ela encontrou uma pessoa dominadora ou seja foi uma paixão à primeira vista ficaram juntos saíram um tempo sabe? e não precisa muito tempo e deu uma esfriada o que as pessoas veem? né? uma delas começa a se afastar e a outra assume o papel de esperar aí quando as saídas elas começam a diminuir a pessoa espera que isso passe a pessoa a pessoa que que sai que domina que tem o controle da situação ela dá desculpa ela fala que ela está trabalhando que ela não tem tempo ela faz com que o que? a pessoa passiva ou seja a pessoa não espera que está esperando tenha é é aditivos não sei se é essa palavra pra que ela continue esperando ou seja ela é alimentada com essas migalhas ou seja com as desculpas da pessoa que vai e volta quando quer pra que ela continue esperando e aí não enxerga entendeu? que aquilo já mudou e que não vai ser mais a mesma coisa que aquilo esfriou e acabou não ela vai ficar esperando e ela se alimenta dessas desculpas então o que que acontece? as relações ficam assim firme e forte esperando receber a migalha de amor o que antes era um banquete passou a ser um jantarzinho e já foi virando um cachorro quente sabe? e você continua ali esperando que você vai receber aquele banquete da mesma forma a pessoa que fica mantendo você cativa também tem um problema sabe? não é tipo a pessoa não presta simplesmente não ela precisa ter pessoas à volta dela pra ela se sentir amada ou amado né? porque isso não é uma característica feminina ou masculina isso é uma característica de pessoas que tem medo de se relacionar então o que antes era se encontrar várias vezes por exemplo passou a ser uma coisa de um final de semana depois a cada duas semanas mas ambas as pessoas continuam vivendo uma simbiose por quê? porque a pessoa que some ela também quer te manter ali porque ela precisa de você ali para não ter medo é aquela história da galinha né? tipo ah eu vou botar as galinhas todas que eu catar primeiro no galinheiro no sexto para vai que eu não consiga encontrar a galinha gorda ou eu não consiga encontrar a galinha mais saborosa então eu vou deixando ali aquelas galinhas que são mais ou menos sabe? então assim a pessoa que mantém o outro cativo também está necessitando encontrar perder o medo o medo de não ter pessoas à volta de não ter um hall de pessoas esperando porque normalmente essas pessoas saem com dois três quatro cinco e mantém a mesma desculpa com todo mundo porque elas precisam dessas pessoas em volta delas porque é como se essa pessoa que some vai e volta o medo dela é ela precisar ter alguém e não ter alguém ali disponível ela também tem medo de ficar sozinha então ela vai colecionando essas pessoas para o caso dela precisar né? e essas pessoas ficam sempre esperando por ela né? então essas pessoas elas acabam desenvolvendo técnicas para manter as outras né? dentro do cesto ou seja nessa situação e são pessoas que tem medo de entrega tem medo de se relacionar de verdade tem muita gente que até gosta da outra pessoa mas tem tanto medo de se comprometer pensando muitas vezes eu já atendi gente que assim e falava para mim assim ah mas e se encontrar outra pessoa melhor no caminho eu vou vou estar presa à aquele cara mas mas pode ser que apareça uma outra pessoa no caminho ou seja são pessoas que também estão conectadas com a mente em outro lugar não estão no presente vivendo aquilo então elas já aprenderam a buscar sempre o melhor fora de si fora da situação como se elas não fossem dignas de ter o melhor naquele momento né então ela vai manter esse vício sabe de estar sempre olhando para o futuro olhando para o lado procurando algo melhor e não valorizar aquilo que ela tem não enxergar o que ela tem de bom naquele momento né e essas relações elas podem durar meses sabe assim é e terem várias pessoas em volta e continuar procurando a pessoa certa certa sabe na hora certa no tempo certo e a pessoa que está vivendo do outro lado ela precisa de alguma forma resgatar aquele amor do início que recebe ainda as migalhas porque a pessoa que está sumindo e vindo precisa manter as pessoas ali esperando né então quem está esperando fica recebendo migalhas para continuar criando sua fantasia de que aquilo vai voltar a ser o que era de que daqui a pouco ela está trabalhando muito então não está podendo vir me ver ou ele está trabalhando muito e não está podendo vir me ver mas daqui a pouco ela não vai mais estar trabalhando tanto e vai conseguir vir me ver com mais frequência só que isso não acontece é mas não existe uma pessoa ruim no meio disso existem duas pessoas doentes então quando você espera você recebe a recompensa e quando você faz a outra pessoa esperar você também recebe a recompensa da sua doença emocional ou seja do seu medo de se envolver e eu fico pensando né como é que a gente chegou nisso como é que a gente conseguiu deturpar tantos relacionamentos né e é medo e o nosso medo é o medo de não ser o vencedor então a gente volta para o início desse vídeo e esse medo é o oposto do amor em todos os aspectos não só quando a gente fala de amor universal mas também quando a gente fala de amor entre duas pessoas então assim nessas situações desses exemplos que eu dei na verdade não tem amor ali sabe não tem uma pessoa que ama mais a outra ali ou não ama a si ou não ama o outro é tudo medo né são relações e relacionamentos baseados e vividos no medo e aí assim beleza vã você falou tudo isso estrela tal e aí qual é a saída infelizmente e radicalmente a única saída é o fim porque é uma relação baseada no medo seja qual papel você estiver vivendo de vítima ou de abusador de quem espera ou de quem afasta de quem recebe as migalhas e de quem dá as migalhas ambos estão vivendo uma relação problemática baseada no medo e que não vai resolver só tem como terminar e passar pra outra essas pessoas juntas elas só vão estar criando mais e mais experiência de dor e reforçando seus padrões ou seja como é uma relação simbiótica os dois estão se beneficiando disso calando aquele medo e chamando de amor mas assim eles estão vivendo uma relação através das suas crenças limitantes e aí a crença ela tem só bichinho e uma crença ela tem uma recompensa emocional então assim não vai ser uma das pessoas mudando que vai salvar a relação não tem como salvar uma relação assim tentar salvar é de novo impulsionar nosso instinto de vencer a qualquer custo né e muitas vezes você precisa simplesmente terminar abandonar acabar então estrelas por mais que vocês possam entender né a motivação das outras pessoas entender as suas próprias motivações ver que essa pessoa também está vivendo suas limitações sabe entender que não existe bem e mal ou pessoa ruim nessa situação né a responsabilidade pela sua felicidade é sua pela sua abundância pela sua experiência de amor nessa vida é sua então assim a sua jornada evolutiva passa muitas vezes através de aprendizados mesmo sabe se espiritualizar é viver uma vida manter uma vida é é mudar a sua vida se você está dizendo que você está se espiritualizando e não e está mandando tudo igual na sua vida você está fugindo buscando na espiritualidade fugir da sua própria vida e a verdadeira espiritualidade está relacionada ao amor e amor não só amor relacionamento amor ao criador amor às outras pessoas amor universal amor a si próprio e onde não há amor sobra espaço para o medo então se você optar viver o medo não vai ter oponopo amor no ganesha meditação sei lá todas essas técnicas hoje em dia ressonância nada disso vai te salvar você precisa optar em viver o amor para que você possa primeiro identificar seus medos e aí você consegue ir limpando e aí a mudança interna vai refletir numa mudança externa e aí você cai naquela frase né que a gente lê ouve que é mudando a si mesmo que você vai mudar o seu mundo e vai mudar todo mundo então é isso um beijo e muita luz é isso é isso é isso é isso